Galera, cheguem mais para mais um draft aqui no canal e dessa vez a gente vai fazer um draft temático aqui, beleza? Não fugindo um pouco daquele negócio de fazer sempre buscando a maior classificação, o maior entrosamento possível e vamos tentar fazer um draft da Série A Italiana, beleza? A regra é que se aparecer jogador da Série A Italiana, a gente pega ele. Se aparecer jogador de outra liga, que seja italiano, aí a gente pega ele também. E por último, se não aparecer nem italianos, nem jogadores da Série A Italiana, aí a gente escolhe qualquer jogador que a gente quiser, beleza? A formação vai ser, deixa eu ver aqui, para falar a real, não gosto de nenhuma delas, cara, não gosto não, mas eu vou escolher essa aqui, tá ligado? Não, pera aí, essa aqui, tá ligado? Com laterais, meia esquerda, meia direita e um segundo atacante jogando atrás do atacante ali. Não sei se é uma boa ideia, mas pelo que eu andei vendo tem umas cartinhas especiais da Série A Italiana que tem os caras que são esse tipo de segundo atacante, né? Então vamos começar aqui, galera. De cara, não veio nenhum jogador da Série A Italiana e nenhum italiano, né? Então, nesse caso, aí eu posso escolher o jogador que eu quiser e, no caso aqui, eu vou pegar o Okosha87, beleza? Por ser icon aí, sempre ajudando o entrosamento, né? Depois disso, já vou direto no segundo atacante aqui, que eu acho que ele vai ser central para a gente conseguir o entrosamento sem aí, tá ligado? Tem que vir um cara bom, senão não vai rolar, velho. Deixa eu ver. Ninguém da Série A Italiana de novo, né? E nenhum italiano de novo, co! Começamos bem o draft da Série A Italiana sem ninguém da Série A Italiana. Bom, velho, olha só, né? Pelo entrosamento, nada. Pelo overall, vou pegar esse Zahavi aqui. Ele joga na Liga Chinesa, né? Mas beleza, mano. Pegamos o cara aí. Vamos ver no ataque aqui se vem alguma coisinha melhor. Pintando na sua tela, o Van Dijk 8x9, é o Rashford, é o Gignac, Fernando Torres e não veio ninguém de novo. Cara, Série A Italiana, cadê você, velho? No caso, cadê você, véia? Cara, vou pegar o Van Dijk 8x9 aqui no ataque, beleza? Vai ser isso aí, bizarro. Enfim, vamos para o meio campo aqui com os MCs pintando na nossa tela. Quem é que está pintando? É o Próper, Martin, Rigoni, o Melou e o Hernandes ali, ó. A gente vai aqui pegar, obviamente, o Rigoni, né? Que é o único que poderia entrar aqui nesse momento. Tranquilo, só 35 a carta não é nem rara, velho, mas beleza, né? Campo é o Rude guardado, o Pogbilson e o Gotze. Deixa eu ver aqui. É, cara, eu acho que esse vai ser o draft da Série A Italiana com menos italianos de todos os tempos, porque, tipo, não tem, velho, não tem ninguém, tá ligado? Enfim, obviamente que entre esses caras aqui eu vou escolher o Pogbilson, né? Se ele tiver que ficar em campo, até de repente dá para improvisar ele ali para fazer, não sei, dupla com o Van Dijk, mas não, eu tenho fé que vai vir jogador mais da Série A Italiana. Vamos aí. Carrasco, Bayley, Porto, Lemar, Max. Hum, não está rolando, velho. Não está acontecendo. Bom, aqui eu escolhi o Porto, tranquilo? E vamos seguindo, mano. Por enquanto está muito ruim, mano. Está muito fraco, está horroroso, né? Agora sim, ó, pintou o Alexandre 90 aqui, né? Já vou pegar ele imediatamente, porque, obviamente, é a nossa única opção da Série A Italiana. Vai ter que vir mais cartas assim, cara, boas e do Cáutio, né? Cáutio Série A, velho. Aqui, ó, nada de novo, mano, nada. Está musicado, né? Nem as nacionalidades estão ajudando muito, velho. Bom, vou pegar esse zagueirão Gamã aqui, né? Pelo overall. Próximo zagueiro, pintando na sua tela. E aí, é o Moore. Beleza, né? É o Moore, Vertogen, Bonucci, Kielin. Vou de Kielin, então, 89 aqui, né? Não é a Icon, mas fazer o quê, velho? Estamos fazendo o draft da Série A Italiana, né? Lembrando. Lateral direito com o Calabria, Silvestre. Ó, dois jogadores do Cáutio Série A ao mesmo tempo? Que isso, meu irmão. Isso que é ostentação, né? Vamos de Calabria aqui. Fechou. Ah, já melhorou um pouco a parada, né? E o goleiro, velho? Será que a gente dá uma sortezinha? Vamos aí, pintando o Randanovic. Boa! Perim, Pepe Reina e o Buffon, né? Tem quatro, pelo menos, escolhas aqui. Três da Série A Italiana e ainda teria o Buffon, né? Para a gente fazer, mas eu vou de Randanovic. É, depois aqui da defesa para trás, melhorou bastante o time, mas continua meio porcaria. Vamos esperar que venham os caras bons aí para o meio e para o Itaú, né? Cadê o Dybala, velho? Cadê os outros caras? Bom, veio o Chesney aqui do gol, né? E, bom, vou pegar o Chesney, então. Próximo aí. Já está pintando. A carta é boa, hein? É o Brandt, é o Fekir, é o Arthur, é o Ramsey, é o Tyson. Aí, complicou. Bom, nesse caso aqui, cara, eu acho que eu vou pegar o Arthur, né? Se bem que se a gente acabar usando o Pogba, ali, né? O Fekir, pelo menos, é francês, né? No mínimo, teria essa ligação. Mas o Arthur aqui também faz ligação com o Portu, ali na... Pela porção da Liga Espanhola, né? Então, vou pegar o Arthur aqui por enquanto, mano. A gente troca por enquanto ele por aqui, né? Beleza. Vamos aí, próximo. Pintando na tela, cartinha podre, veio o Lo Celso, veio o Kolarov, Drinkwater, Canalys e o Rashford. Beleza, aqui o único Serie A italiana é o Kolarov, justamente por uma das posições que a gente não precisava, né? Que é a lateral esquerda, mas beleza, pegamos o cara. Veio o Kuk, veio o Under, Borini, Jansen. Beleza, vamos pegar aqui o Under, né? Under ou Under? Não sei como é que se fala o nome dele, véi. Mas vamos pegar o Under aqui, ó. E aí a gente bota ele no... Na ponta direita, não. Não bota não, véi. Deixa ele aqui no banco, deixa... Deixa ali que ele tá... Ele tá bem acomodado, tá confortável ali no banco. Aê! Agora sim, de seco, oito meia. Muito bom, fechou aqui pra gente, né? É de seco na veia, véi. Já bota ele lá no lugar do Van Dijk. Tranquilo, tá se formando, cara. Tá se formando. Faltam algumas posições aí, mas tá... Tá meio que marromeno, assim, nos trancos e barrancos melhorando, né? Aqui tem o Sirigu. Milinkovic e Savic vai cair como uma luva pra gente aqui, mano. Com certeza, né? Goleiro a gente não precisa, a gente já tem dois. Agora o Milinkovic e Savic, eu posso botar ele aqui no lugar do Pogbilsson, ó. Pronto, fechou por enquanto. Vamos indo aqui, ó. Vamos indo. Mais cartinha podre vindo. Vasquez, Fraser, Marcial, Inui e o Rafinha. Bom, então aqui pintou aquela situação onde não tem ninguém da Série A italiana, mas tem um italiano que é o Vasquez aqui, né? Então, a princípio, eu boto ele no time, tá ligado? Obviamente que ele não vai... É, melhora um pouco o entrosamento porque ele é da La Liga, né? Então faz ele com o Arthur no meio campo. Beleza, né? Vamos aí, tá? Acho que tá longe de a gente conseguir fechar o entrosamento sem, mas seguimos aqui na luta. Mathieu, não. Kimmich, Sócrates, Alexander, Arnold e agora? Cara, eu acho que veio, assim, uma seleção de jogadores que nenhum serve pra nada, pra gente aqui, tá ligado? Não dá nenhum entrosamento com ninguém aqui no time. Basicamente é isso aí, tá ligado? Mas, enfim, só porque, tipo, se eu for substituir alguém no time, que seja aquele zagueiro que tá perdidão ali, né? Então eu vou pegar o Sócrates aqui, cara, e pelo menos, no mínimo, aumenta um pouquinho a classificação, talvez, né? É, melhor ali, ó. Tem um overall mais alto. Simbora pra próxima cartinha. Veio bom. Veio o Dani Alves de novo. O Jordi Alba, o Salah, o Lala e o Kimmich. Cara, acho que três dessas cartas estavam na última vez que a gente pegou também, né? Dani Alves e o Kimmich, com certeza. Ó, considerando que o Alexandre é da Série A italiana, então não posso tirar ele do time, né? Não adianta eu pegar o Salah nem o Jordi Alba, né? Teria que pegar um desses laterais direitos. Daniel Alves não faz trozamento com ninguém ali, cara. Muito menos o Lala, né? E nem o Kimmich. Mas entre esses três eu pego o Lala, pelo menos tem um overall mais alto. Beleza, cara. A Série A italiana tá fraca de carta, hein? Mas tá muito fraca, parceiro. Bom, veio o Del Piero aqui, muito bom, né? Vai entrar ali bem no lugar do Portu. Ou poderia pegar o Cutrone. Só que o Cutrone já tem um de seco lá na frente, né? E agora o que acontece? O Del Piero vai entrar na ponta esquerda, né? No lugar do Portu ali. Acho que já melhora a parada. Ainda bem que ele é icon aí. Até o entrosamento dá uma melhoradinha. Mas faltam apenas duas cartas. E a gente precisaria o quê? Pelo menos um zagueiro, né, cara? Pelo menos um zagueiro. Talvez um MC ali da Série A italiana também seria top. Vamos aí. É o Debuchio, Joaquim, Candreva, Lallana e Sterling, né, cara? O Candreva vai ter que ser ele, né? Mas, tipo assim, não é da posição que a gente precisava, mano. Vamos de Candreva aí, depois a gente pensa, né? E a última carta pra fechar. Podia vir um de balacabuloso, né? Bail, Ricardo Pereira, Gameiro, Lucas. Cara, não pegamos nem o CR7zinho, né? Tem 300 cartas do CR7 no FIFA 19. E a gente não pegou nenhuma, cara. Isso é uma tristeza monstro, né? Mas beleza, entre esses caras aqui, quem que eu pego? Cara, eu posso estar muito errado, mas olha só. O Bail e o Lucas são lá pra ponta direita, onde eu tenho um Icon, né? Ou até o Under ali. Então, não vai me adiantar nada. Pra Volância, o Capoe, melhor o Milinkovic Savic, melhor o Arthur, né? Vamos deixar ele de fora. Pro ataque, não preciso do Gameiro, né? Então, a gente ficaria aqui com o Ricardo Pereira pra lateral direita. E ele é da Premier League, então daria pra fazer um bagulho mais ou menos assim, né? Botar ele no lugar do Calabria aqui. E aí trocar o Quilini com o Sócrates e melhorar o entrosamento aqui. Mas não adianta, porque eu tenho que usar os caras da série italiana, né? Caraca, que time podre, velho. Vamos organizar esse bagulho aqui. Olha o bug, mano. Se liga, ó. Nesse momento, eu tô organizando o time aqui, né? Classificação 8-7 e entrosamento 90. Dizem que quando vai organizando o banco pelo overall assim, aumenta a classificação, né? Agora, olha só. Vou trocar esse cara 83 pelo coxa 87 que tá lá atrás, velho. Se liga na classificação lá, ó. Só repara, só repara. Caiu. Então eu botei uma carta melhor mais pra cá organizando. E a classificação caiu, velho. Alguém me explica se isso não é bug? Bom, então ficou assim, né, cara? Entrosamento 98, não tem nada mais que eu possa fazer. Eu botei o Kolarov aqui na zaga e deu bom, tá ligado? No lugar do Sócrates. Aí fechou a zaga que praticamente todo mundo... É, todo mundo tá bem aqui de entrosamento, menos o Kolarov, né? Mas mesmo ele não tá tão horrível. O principal problema pra gente é essa posição aqui do meio, que não tem ninguém pra colocar, né? Tipo assim, eu posso colocar ou o Under ou o JJ ou o Coxa, mas não muda nada. E como é Serie A italiana, vamos botar um cara da Serie A italiana, não um ídolo da Nigéria que... Não sei se jogou na Itália. Até hoje eu não faço a menor ideia. E deixa eu ver. Poderia botar o Vasquez que é italiano, mas também não muda nada aqui, galera. Se liga só. Até caiu em entrosamento, né? Então, sinceramente, não tem o que fazer não, velho. O Chesney aqui no lugar do Randanovic também não melhora nada. Então é isso. Vamos torcer só pra conseguir um manager aqui, mano. Tô impressionado como tá ruim de carta na Serie A italiana, cara. Veio alguém... Pô, veio dois caras da Serie B italiana, mano. Aí é pra matar, né? Eles vão levar o entrosamento pra 99, os dois desgramados, velho. Aí complica, né? Pegar esse buqui aqui e aí fechar um draft 186 no final. Faltou um de entrosamento pra gente conseguir fechar aí, né? E, caraca, foi muito decepcionante, na boa, velho. Galera, eu ia jogar aqui, tá ligado? Eu sei que muita gente tá pedindo pra eu jogar. Só que... Cara, ficou tão ruim aqui que eu quero fazer mais um, beleza? Eu quero tentar mais um porque, pô, não veio nem o Cristiano Ronaldo, mano. Isso aí é necessário, tá ligado? É tipo uma parada essencial, é vital. Então vamos aí, galera. Dessa vez eu vou pegar essa formação aqui que é um pouco mais conservadora. Eu acho que tem menos gente ali na central, tá ligado? É de MC. Então eu acho que isso foi o maior problema que a gente teve no último draft que a gente fez, né? Então isso aqui, quem sabe, velho? Com dois atacantes pra vir, o Cristiano Ronaldo, né, cara? Tem que vir, mano. Uma cartinha dele. Litmanen, Higuaín, Isco, Rodrigo e Eusébio, né? Bom, o Higuaín nem tá mais na Serie A italiana. Mas seguindo o nosso bagulho aqui, vamos de Higuaín então, né? E quem é que vem aqui do lado dele? Tem que ser o Ronaldo, mano. Tem que ser o Ronaldo. Essas cartas aqui, vocês não tão me ajudando não, FIFA. Pô, esses caras tão tirando com a minha cara, né? Peguei o Menezes aqui. Vamos ver quem é que vem na meiuca. Quem sabe aqui um de balinha. Não sei se tem de bala nessa posição, na real. Deixa eu ver. Fekir Gomes. É, vai ter que ser o Gomes aqui, né? O Alejandro Gomes, Papu Gomes aqui, argentino. Beleza, pegou de meia. Vamos na meia esquerda, ver quem é que pinta. Cartinha podre de novo. Babel, Schurli, Richarlison, Calu, Felipe Anderson. Só Premier League e um Turquia, né? Aí um Alemanha aqui tá tenso. Bom, desses aqui eu pego o Richarlison então, né? Fazer o quê? Vamos aí. Próximo, bom, na meia direita. Pintando as cartinhas na sua tela. Joaquim, El Sarabia, Pedro Leão, Marlos, Juan Mata. Nada, velho, nada de Itália. Pegar o Juan Mata aqui, maior over e é Premier League, né? E vamos seguindo, cara. Cara, tá muito ruim, né? Série A Italiana acho que é o primeiro e último vídeo que eu faço. Mentira, esquece tudo, mano. Veio Colibali 92 e já... Mano, a meia Série A Italiana é muito bom fazer draft de Série A Italiana, na boa, velho. Na boa, velho. Colibali 92, já peguei. E agora na zaga sobra quem? Ah, deve ter umas cartinhas boas do Bonucci aqui ali, né? Não conheço muito bem. Deixa eu ver. Bonucci 89 aqui do Carnaval, velho. Fechou, né? É isso aí. Não vou pegar o Sérgio Ramos, não é da Série A Italiana. Vamos de Bonucci então. Agora vem o Chiellino aqui que fecha tudo maravilhosamente. Não veio. Dante, Guinter, Sacco, Felipe e Cochiel. Bom, desses aqui, mano, vou pegar o Cochiel aqui que é... Bom, é francês, tem bastante francês aí. Se bem que na Série A Italiana acho que não, né? Deixa eu pensar. Não, acho que na Série A Italiana não. Então eu pegaria o Dante talvez. Só que o Dante... Não, cara, vou pegar o Cochiel que é Premier League, beleza? Se pintar um lateral, um goleiro de Premier League, uma coisa assim, fica mais fácil fazer alguma parada aqui, ó. Lateral direito veio Versalhe, com o Debuchy, Florenzi, Ricardo Pereira e o Klein. Então eu vou pegar o Florenzi aqui, né? Será a Italiana e é Italiano. Já fecha legal. E aqui na lateral esquerda vai vir o Alexandre com certeza, né, mano? O Alexandre 8x9, que tem 300 cartinhas dele também, né? E assim, considerando que a lateral esquerda não tem muitos caras top no mundo, né? Então o Alexandre quase sempre vem, junto com o Jordi Alba e pai e tal. Bom, o Alexandre já fechou aqui, mano. E, bom, cara, assim, me parece que tá ficando um pouco melhor que da última vez, né? Ainda falta bastante coisa, mas vamos ver aí. Neuer, Leno, Reina. Bom, vamos de Reina aqui, né? Bom, e tá faltando cartas... Estão faltando cartas da Série A Italiana em quatro posições, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui no banco. Simbora, pintou a cartinha na sua tela. É o Barzali 8x4, fechou pra nós, é o Felipe Luiz. Tudo lá liga, né? E o Barzali 8x4. Aí o Barzali 8x4 entra no lugar do Cochial em 8x4. Pronto, já melhorou o entrosamento ali. Quem sabe a gente não pegue um entrosamento 100zinho pra fechar pelo menos um número redondo, né? Aí no nosso bagulho, velho. Cancelo, era tudo que eu precisava esse Cancelo MD. Falar real mesmo, tá ligado? Já peguei aqui, ó. Já botei lá na meia direita. Ah, vai fechar o entrosamento 100. Assim vai. Só falta o Cristiano Ronaldo, mano. Vem, Papa Cris. Em algum momento ele vai vir, cara. Tô sentindo o som aqui com uma cartinha espetacular, né? Mas não podemos pegar ele. Vamos ter que pegar quem? O Balotelli. Por ser italiano, né? Eu botar o cara lá e não vai fazer entrosamento com ninguém. Porque não tem nenhum italiano do lado dele por enquanto, né? Mas vamos seguindo. Próxima cartinha aqui. A cartinha do Balotelli era do Nisse ainda, né? Antes dele se mudar. Eita, nós, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, não tem nenhuma Serie A italiana aqui, né? Não tem. Cáutio, não tem nada. Não tem nenhum italiano também. Beleza, então vamos de Pelé, mano. Pelézeira da massa. Coisa maravilhosa. E aí eu boto o Pelé no lugar do quem? Do Richarlison. Aqui já fechou 100, tá ligado? Na pior das hipóteses. Esse aí que tá na tela é o nosso time. Mas o papai Cristiano Ronaldo ainda vai chegar com uma cartinha top daquelas aí. Tô sentindo, tô sentindo. Vem o Oblak, vem o Auar, Sonsanet, Rufier. Nada nos ajuda por aqui, né? Bom, nada que serve por nada que serve. Eu pego o Auar, pelo menos, pelo overall aí, beleza? Vamos continuando, vamos seguindo. As cartinhas pintando aí. Gueye, Mahrez, Willian, Davis, Klein. Só Premier League nessa desgraça, mano. Por isso que tudo é muito mais fácil fazer Premier League e depois La Liga, né? Do que Bundesliga e Serie A italiana, mano. Tá complicado. Bom, falar real mesmo, eu não preciso de nenhuma dessas cartas pegar o Willian pelo over, né? E vamos seguindo aí, mano. Pintando a nossa tela. Char, Adan, Nátil Fernandes, Zimbabé, Caliguri. Pô, Caliguri... Como é que o nome dele? Caligiuri. Ou Caligiuri, né? Pelo menos o cara é italiano, velho. Então é ele, né? Pegamos, obviamente que não vamos usar. Mas vamos seguindo aqui, ó. Próxima carta, pintando. Só vem cartinha podre, velho. Só vem cartinha podre. Parece que carta ruim atrai carta ruim, tá ligado? Quando tu entra num ciclo de carta ruim, velho. O bagulho desanda, né? Ó, nenhum Itália, nenhum Cautio Serie A, né? Então vamos escolher aqui. Pode ser esse Suleimani pelo overall. Beleza. Próxima carta, pintando. Cadê o Cristiano Ronaldo, mano? Cadê o Cristiano Ronaldo? Eu vim na busca do Cristiano Ronaldo pra fazer um trozamento perfeito lá na frente, cara. Morales, Giuliano, só porcaria. Pegar o Pedro aqui pelo over, né? Mas, beleza. Faltam poucas cartas e o Cristiano Ronaldo tá atrasado, velho. Cadê você, Cristiano? Passar um WhatsApp aqui. Cristiano, cadê você, mano? Não sei, ele não tá respondendo. Joaquim em zonze. Vamos com em zonze, né? Cristiano se fazendo de zonzo lá e a gente vai de em zonze aqui, né? Apesar de que não utilizar o EI. Ou não utilizarei o Suárez, Fabra, Verga e Moissander e Jalê. Caraca, galera. Não façam draft de Série A italiana. Não dá certo não, velho. Isso aqui não nasceu pra ser de Série A italiana. Bom, peguei esse Moissander só pela coisa ali, né? E agora a última chance de pegar o Cristiano. Vamos, Cristiano. Vamos, cara. Não apareceu nem o Cristiano, nem o Dybala, né? É brincadeira, mano. É brincadeira. Fizeram isso aqui pra zoar a gente, né? É possível. Pelo menos veio o Randanovic que melhora um pouco a situação ali no gol, né? E vamos aí, cara. Vai dar um draft 187. Pelo menos foi melhor que o último. Bom, então, esse aqui foi o melhor time que eu consegui criar, né, velho? O Randanovic, Alexandre Bonucci, Barzali, Florenzi, Colibali, Alejandro Gomes, Cancelo, Pelé, Balotelli e o Higuaín do Milan. E o Balotelli também da carta antiga dele, do Nice, né, cara? Cara, foi um draft bizarro, mano. Vamos tentar pegar o técnico aqui. Ver se vem o Série A italiano aí pra nós. Lá liga, bababá, bababá. Não veio. Nem italiano, nem da Série A. Cara, que liga é essa aqui, mano? Eu não faço a menor ideia de onde é que esse Pedro Martins aqui... Que liga é essa, velho? Ai, a liga grega, mano. Liga grega. Nada que me ajuda, né, mano? Peguei esse Welbinho aqui. Então, então, Binho. Welbinho. Ficou aqui, pô, 188, né? Aquela coisa. Pra um draft da Série A italiana, não sei se é bom ou ruim. É muito difícil fazer, mano. É muito complicado. De todos os jogadores que te pegou, apenas 11 são da Série A italiana, né? A gente conseguiu fechar no limite aí, basicamente. Então ficou um draft 188 na real. E eu tô surpreso, mano, porque, ó, o Cristiano Ronaldo tem 300 mil cartinha boa, beleza? Outros jogadores que tem carta boa e não apareceram, dito nenhum. Insigne, Dybala, tá ligado? Tem o Milinkovic Savic lá, que apareceu no outro, não apareceu nesse aqui. Pô, tem vários caras com carta massa, velho. Perisic, De Rossi, cadê esses caras? Imobile, Icard, Mertens. Principalmente Dybala e o Cristiano. Não apareceram, velho. Sei lá, acho que eu dei azar, né? Vamos jogar aqui, galera. Vamos jogar, porque tem muita gente que pede sempre pra eu jogar, né? Então vamos aí, botar esse uniforme branco aqui. Fechou o cara com o uniforme de fogo. O time dele tá da hora, tá com o Sócrates ali. Acho que eu nunca consegui pegar o Sócrates de Icon, mano. E deixa eu ver. Ó, ele tem um Dybala 92 ali, ó. Ele tem o Douglas Costa, que poderiam ter vindo pra gente, né? E não veio nada, velho. Ó, então já veio o Sócrates. Meu Deus, mas já, cara? Calma, parceiro. Esse cara sabe jogar, já dá pra ver que... Ó, a expectativa de placar aqui é o 6x0. Olha o Balotelli. Bolão pro Pelé. Pelé chegou, travou, deu lag. E aí o Pelé saiu com bola e tudo. Valeu, FIFA, te amo, velho. Ah, cara, a internet do cara deve ser podre. Ô, servidor, não é possível, cara. Minha internet sem brincadeira, galera. É de 600 MB, mano. 600 MB não tem como dar lag, não, cara. Olha o Gomes. Bolão pro Cancelo. Vai, Cancelo invade a área. Cancelo chega por ali, pedalou. Olha o lag, velho. Não consigo jogar, mano. Penalidade máxima aí, né, cara? Eu fui só tentar cortar o chute, velho. Goleirão pegou, tá ligado? E o maluco vai dar cavadinho, quer ver? Só se liga, ele vai dar cavadinho no meio. Vou fingir que eu vou pular pro lado aqui. Fazer uma graça. Mas ele vai fazer a cavadinha. Se liga, se liga. Lá vem o Messi. Nada, bateu firme. 2x0. Lá vem mais um. Messi na cara do gol vai fazer. Travou bem na hora. Ainda bem que ele perdeu. Vai Pelé, vai Pelé. Solta o Pelé. Para o Alexandro. Alexandro vai devolver aqui no Pelé. Pelé chegou. Entrou na área, pedalou, caiu. É pênalti. E pênalti vocês sabem que eu, Joe, Joe não perco. Nunca. Eu não sou de perder pênalti não, cara. Se vocês são de perder pênalti, tá ligado? Aí é questão de vocês. Mas eu não perco pênalti. Deixa eu ver. Ativar, desativar, mira. Pronto. Vamos aí. Vamos aí. Balotelli. Partiu, bateu. Dale. Olha o cara chegando. Bola no primeiro pau. Travou tudo. E o Sócrates fez de vôleio. Brincadeira. Esse lag é injogável, mano. E lá vem o quarto. Lá vem o quarto. Já era. O Pelé daqui ele guarda de falta, cara? Sim ou com certeza, né? Essa é a pergunta, velho. Vai Pelé. Partiu. Pelé. Bateu. Vem o Messi na correria. Vai sair o quinto. Eu tô sentindo. Ele pedala. Travou. Lagou. Bateu. Randanovich. Cara, eu adoraria saber que porcaria que tá travando tanto, cara. Botar o Alvar aqui no lugar do Gomes, né? E vou meter alguma loucura, tipo o Richarlison lá no lugar do Balotelli. Olha o Higuaín. Soltou no Richarlison. Uma bola aqui pro Alvar. Perdi. Ah, não, cara. E travou. Lagou. E o cara quase faz gol. Mano, deve estar lagando pra ele também. Não é possível. Como é que o cara faz isso, velho? Cara, tá uma partida sofrível, velho. Injogável essa porcaria aqui, mano. E daqui o Pelé já guardou, né? Daqui não precisa nem bater direito. Já guarda. Ela já morre lá dentro. Richarlison aqui na frente da área. Puxou. Ah, meu Deus. Lagou bem na hora. Que desgraça esse jogo, mano. Eu odeio essa partida, bicho. O cara fazia muito tempo que eu não jogava uma partida tão lagada. Eu não venho tendo problema nenhum de conexão, cara. Opa. Higuaín, o craque. Escapou da marcação. Entrou na área. Deixou mais um no chão. Cancelo. Botou pro meio. Olha o gol. Como é que o cara me perde essa parada, velho? É o quinto. É o quinto. Sexto. Cara, o Messi, ele fica dançando ali. O meu zagueiro, ele passa praticamente por dentro do zagueiro, tá ligado? Impossível roubar a bola. Vem o sétimo. Cabe o sétimo. Acaba o jogo, juiz. Vai dar um carrinho. Toma. Pega essa. Faz o sétimo agora. Não vai ter 7x1 hoje não, parceiro. Ah, cara. Meu Deus, velho. A travação aqui é inacreditável. Mas hoje, nessa casa, não tem 7x1 não, meu amigo. Nessa casa, não tem 7x1 de jeito nenhum. Bateu o Messi. Toma. Não vai ter 7x1. Pra mim, é praticamente como se eu tivesse ganhado já, cara. Eu que venci essa partida. Pelo menos moralmente, né? Só por ter evitado o 7x1. Ih, o cara vai fazer o 7x1, mano. Meu Deus, não deixa. Pega a Rondanovic. Caraca, velho. Quase saiu 7x1, né? Depois de eu falar um monte de abobrinha. Rondanovic bateu. Ih, mano. Eu sei que essa partida foi sofrida não só por eu ter apanhado aqui, né? Online. Mas isso aí todo mundo já tá acostumado, né? Mas pelo lag, cara. Foi horrível de jogar isso aqui, hein, maluco. Foi... Foi tenebroso. Deve ter sido ruim de assistir também, né? Só que eu quero ver rapidão os números do jogo. Porque eu acho que apesar do placar, eu não fui tão mal assim, tá ligado? Vamos ver pelo placar aí. É, ele chutou 14 pro gol, sendo que 13 certas, né? Eu chutei 9, mano. Então, é... Foi... Ele foi bem melhor. Ele foi bem melhor. E o melhor da partida aqui pra mim foi o Bonucci, né? Pra ele foi o Messi. Fez 300 gols ali. A tática dele era Messi pra correr. Ou Messi driblando igual o Tasmania, tá ligado? Em diabrado. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não deixem de botar o likezão no vídeo. Beleza? E me dá dicas aí, tá ligado? Que draftzão eu tô aprendendo ainda. Sempre aprendendo, mano. Na humildade. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu por assistir até o final. Falou! Tchau! E aí